Te adorarei, Jesus! Te adorarei! Poder soltar a minha voz e te lutar, tô a sentir a sua presença, pela total certeza da sua existência, te adorarei, por causa do Espírito que a vida é linda, com o grande amor que não tem fruto, te adorarei, por causa do Espírito que a vida é linda, com o grande amor que não tem fruto, te adorarei, Por me inspirar na letra da função, vou cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez, te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez, te adorarei, Te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegarem no céu, te adorarei, ninguém vai me calar, te adorarei, Estar em meu DNA, te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegarem no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegarem no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegarem no céu, te adorarei, Terça-feira, 4 de agosto, 10 horas da manhã, 12 minutos. Terça-feira, 4 de agosto, 10 horas da manhã, 12 minutos. Então adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez, te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei, basta entender, te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegar a ilusão. Te adorarei, ninguém vai me calar, te adorarei, está em meu DNA, te adorarei, ainda que tirarem minha vida, quando chegar a ilusão. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar a ilusão. Te adorarei, te adorarei, quando chegar a ilusão. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar a ilusão. Mas você tá aí, não? Não falta ir lá pro Tinticó, não é? Onde? Tinticó, que tem aquela bandeira do Flamengo, assim? Conheço, não. Não, é próximo. É próximo? É. O que você tá fazendo pra cá, trabalhado? Tá, tá, trabalho aí, mas aí o cara vai participar de gente só no final de outubro. Crendo no nome de Jesus, Jesus é bom. Ele abre a porta. Do jeito que esse mundo tá aí, irmão, sombado de Deus, Deus só vai cuidar de quem olha pra ele. Você é crente também, não? É? Você tem que ser mais crente, vai ter que ser mais crente, é um tempo só difícil mesmo. Aí, é densa, a glória. É. E o rapaz aqui, ele disse que quando chegar a ilusão, ele ia tirar a madeira, né? E aí a estaga pra carregar, pra fazer carrada pra meneia. Aí eu vou ver certeza dele. Na rua aí não tem nada, cara. E você mora onde? Eu sou no Nordeste. Nordeste? Mas você tá onde, agora? Tô aí na casa desse rapaz aí. Só que ele pega. Aí, o bagulho, o senhor, o cara, o cara. Ele prega pra ele, ele não quer. Não, ele tem aquele que tem bom, né? É, aham. Porque é o Big Air. É difícil, né? Não, ela tá entrando por aqui, saindo por aqui, mano. Tá difícil mesmo. O senhor mora onde é? Eu sou de São Paulo. É? Sou funcionário. Vou rodando o Brasil com essa combina. Glória a Deus. Você tá ouvindo Deus. Tá, mas eu tava em Porto Velho agora. Quero dia lá na casa do meu irmão. E agora eu vou pra Manaus. Manaus. Parar aí, o pai tá aí agora, né? E o pai tá da 200 quilômetros. Então anda um pouquinho, prega na cidade, anda um pouquinho. E vai indo. Jesus tá voltando, irmão. Precisa tocar trombeta. Não é, não. Vem as igrejas agora, tudo dentro de porta fechada. É. Os pastores, tudo com máscara na cara. E eu não sei agradar nisso, não. É que não, vamos dizer, ele corre ou não. É uma falta de respeito. É. Eles obedecem ao mandamento do homem, mas Deus não obedece. É. Porque obedece. Não, mas é decreto do governador. Que decreto do governador. Não tem nada de decreto. Jesus deu poder pra gente curar enfermo, expulsar demônio. Pra ficar com uma máscara na cara, hein? É. Fonsigueira, eu chamo de fonsigueira. O diabo colocou fonsigueira em todo mundo. É. Essa é a misericórdia. Você tava aí na perra? Na perra, irmão. Não tô surpreendendo nenhum. Eu tô vendo isso daqui não. Eu tô aí. Eu vim aqui atrás do tio meu, né? É. Aquele protesto é muito seco. Tem problema de seca, né? Aham. Então a fome bateu. Aí o rapaz tem que andar. Eu vim atrás do tio meu aqui. Quando eu cheguei aqui, ele tinha falecido. De quem nem sabia. Ó. Faleceu de quem nem sabia. Não quis comunicar, né? Vim tragar pra garim e tal. Não, rapaz. É, Jesus. Você não importa. É, mamãe, confia. Não retou que Deus trouxe o senhor aqui, não. É, né? Jesus lá te abriu uma porta. Aí é sempre na última hora, viu? É na última hora. Quando acaba a nossa esperança, Jesus abre uma porta. Pra provar, né? É. Aí em Curitiba uma vez, em 2003, não fui pra lá de olhos. Aí eu cheguei lá no albergue lá, tinha o irmãozinho lá e falou assim, poxa, irmão, eu vim procurar emprego aqui também, não consegui. Só pode ficar oito dias. Aí eu tenho que ir embora, não tenho dinheiro. Aí eu falei lá, irmão. Deus, Deus sabe, né? O que faz, né? Esperar, né? Aí eu cheguei à noite, né? No albergue. Aí fomos dormir. Aí no dia seguinte, eu fui lá fazer o que eu tinha que fazer. Aí encontrei com ele na rodoviária. Na rodoviária. É, aí depois eu ia dar rodoviária. Falei, e aí, irmão? E ele tá todo triste, né? Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, né? Paga a passagem pra ele, bora. Mas eu tava com dinheiro só pra mim voltar. E eu, irmão, e eu fui comprar a passagem. Não, não, não. Não, choveu. Não, choveu, o sistema caiu do ar. E aí eu não consegui comprar a minha passagem. Aí eu encontrei com ele. Aí eu fiquei com aquele negócio, né? Paga a passagem pra ele. Acho que o Espírito Santo, né? Eu falei, não, Jesus, se eu pagar a passagem pra ele, eu fico sem. E eu vou embora como? Eu fiquei brigando ali com Jesus. Chegou uma hora que eu não... Que eu falei assim, olha, irmão, toma cinco reais, vai almoçar lá. Eu tinha acabado de almoçar, eu falei, vai almoçar ali, meu quadrinho ali. Aí depois ele veio. Aí eu já não aguentava mais. Eu falei, ó, irmão, quer saber uma coisa? Se for da vontade de Deus de você ficar na cidade, Deus abre a porta de emprego. Se não for, eu pago a sua passagem, você vai embora. Mas é isso que Deus queria provocar, sabe? Deus queria provocar uma palavra que saísse da nossa boca. Pra ele poder trabalhar as nossas situações. Pra Deus poder trabalhar. Deus abre os nossos... É o vale dos nossos seios. A gente tem que fazer. A gente tem que falar. Entendeu? Depende de nós, irmão. Entendeu? O Espírito Santo fala assim, não. O poder que habita em nós, fala em Efésios. Entendeu? Deus é poderoso para fazer tudo. Muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que em nós opera. Então Deus precisa operar através de nós. Então quando eu falei isso. O irmão foi para um lado, eu fui para outro. Dali a pouco eu encontrei com ele de novo. Já tinha tomado banho. Glória a Deus, né, irmão? E aí ele falou assim, ah, irmão. Estava feliz. Irmão, tem aqui que comprar, olha. Aqui? Glória a Deus. Aí ele falou assim, ah, você está morando aqui ou não? Não, está de serviço aí, ó. Nossa, mas... Deixa eu ver esse outro barulho desse motor aí. Está de serviço, irmão. Então? Deus abençoe, senhor. Você vê o que tem esse barulho aí? Nossa. Que é um leão da tribo de Inutama. Que é um leão da tribo. Quando o mestre as mãos se erguem e as marcas dos grãos lhe aparecem. A igreja... A igreja... Olhando para Jesus... Nós vamos cantar... Glória, 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 glória... É entrada triunfal da igreja ali... Vocês não acreditam? Tinha óleo no motor. Vocês acreditam que eu escutei... Parei agora. Olha só, irmão. Como é bom você parar para ajudar as pessoas, né? Parei aqui. Foi aí que eu escutei o barulho no motor. Motor batendo ali. Sem óleo. Vazou tudo o óleo, irmãos. Só a misericórdia de Deus mesmo. Graças a Deus que eu tinha comprado o óleo para colocar no motor. O mecânico achou que dava para usar. Estava no nível. Eu tinha medido o nível do óleo hoje cedinho. E... Vazando o óleo. Isso que é quando a gente fala... Que a gente precisa de muita oração, irmãos. Não é brincadeira, não. Tá? Mas em nome de Jesus... Vamos seguir em frente. Colocar o óleo aqui. Amém.